Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez a gente está aqui na casa da família Dudin. E mais uma vez o nosso amigo Chico está me acompanhando aqui mais uma vez. E aí Chico, beleza? Beleza. E a dona Lene está aqui novamente pessoal, dando uma força aqui. Tudo bem? Tudo bem. Fazendo aqui a limpeza, né? É, hoje eu fiz a limpeza, abri o banheiro, já fiz o almoço, certo? Ele já até almoçou. Estou até indo no resto e me virei para casa. Ele mandou até a comida que eu tinha feito, que estava boa, mandou lá até para o Tomé. Mandou uma foto para o Tomé, foi? Foi, mandou uma foto. Aí, mano. Estava gostosa a comida? Estava. Aí, ó. Arroz, farofa, uma mortadela ele já comeu. E o feijão, o feijão está lá fora. E aí, Vinícius? Como é que está? E aí, Vinícius? Ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Está feliz, né? E aí, Vinícius? Você que está sempre aqui ajudando eles, dando uma força. Eu acho que dá para você perceber, né? Como lá em cima, onde eles viviam, era difícil, né? Não, eu estava falando com ele hoje, né? Ele estava dizendo. E aí, Vinícius? Você está feliz hoje? Ele estava dizendo que a comida estava gostosa e tudo, né? Eu disse assim, ir lá. Não, lá eu passava muito, era fome. Tinha muito, era cobra. Não era bonito. Como é que você se sente em poder ajudar essa família? Eu me sinto muito feliz, né? Peço a Deus. Você está ajudando e, ao mesmo tempo, está sendo ajudada, né? Muito bom, né? Com certeza. Com certeza. Estou muito feliz. Né? Muito feliz. Estou ensinando ele a lavar roupa, até varrer a casa, ele já está sabendo mais. Aí, diz que quando botar a cerâmica, vai ficar muito mais melhor, porque aqui é grosso. Mas está bom, graças a Deus está dando certo. E tem uma coisa, Vinícius. Hoje, eu trouxe mais um presente para vocês e eu gostaria que você abrisse a caixa para a gente estar mostrando aí para o pessoal o que foi que vocês ganharam agora. Bora lá, né? Bora. Olha aí, Chico. É um liquidificador, pessoal. Porra! Vou colocar a boa, né? Vinícius, agora vai melhorar mais para o vestido. Olha aí, Vinícius. É, Vinícius. É, Vinícius. Pode nunca ter usado essas coisas, né? A gente tem que ensinar. Olha aí, Vinícius. A outra parte é, Vinícius. Bonito, né? Bonitinho. É, Vinícius. Olha aí, Vinícius. Vai para ir em cima. Isso aí é suco, né? Para ir para fazer suco. Mamando. Estou com o marco até o almoço, né? É. E aí, gostou? Tem, mãe. O que é que tu acha que o teu pai vai falar quando ele desfegar? Já que está muito feliz, hein? Já que está muito feliz. É. É mais feliz que o outro. Foi feliz. Agora tem um liquidificador para fazer um soquinho, né? É, um soquinho para combinar com comida. Uma comida, né? E a dona Laine, o que é que você tem para falar? Não, eu fiquei muito feliz, né? Pelo presente que ele ganhou. E a tudo vai sair. Porque eu vou ensinar eles a usar, né? Vou dar uma ajudinha nele aqui, ensinar ele a usar e aprender, né? Eu fiquei muito feliz. Muito feliz por ele. Mais uma coisa, pessoal, que estava faltando. E graças a Deus, cada um de vocês que vem nos ajudando, a gente conseguiu aí mais um presente. Uma coisa que é muito útil, né? Com certeza. Precisa mesmo. E eu também estou muito feliz, Vinícius. E tenho certeza que mais uma vez chegou na hora certa, né? Com certeza, não foi, Vinícius, que agora está tendo manga, né? É, irmão. Eu gosto de suco de que, Vinícius? De apacaxi, uvo, limão. E vai dar certo, né? É. Ele já está aprendendo muita coisa comigo. E bom, né? E bom que você está sempre... Domingo. Domingo eu cheguei aqui, né? Aí eu estava custando, porque eu não estava muito bem, estava com dor de cabeça. Eu cheguei. Quando eu cheguei, tinha assim... Olha, o Pissac nem vinha. Aí ia lavar a roupa. Ia lavar a roupa. Ia lavar a roupa, né? Era o Vinícius? É. Sempre que a gente chega aqui, o Vinícius está fazendo uma coisa diferente. A gente está percebendo aí que as atitudes dele estão mudando. Às vezes ele está lavando as coisas, às vezes é... E ele tem corte, fazer, né? Barrendo a casa, às vezes é limpar no banheiro. E eu tenho certeza que ele está ouvindo você. É, sim. E aprendendo muito. E aprendendo, né, Vinícius? É. E vai dar certo, né, Vinícius? Para perder mais, né? É. Quando eu chegar, sair daqui, já está as coisas tudo organizadas. Ela sabe o que é que faz, o que é que não faz. Hoje, eu já estava ensinando ele a lavar os azulejos no banheiro. Até que ele tinha assim, para quê isso aqui? Ele tinha assim, tu coloca um pouquinho de água, um pouquinho de... Que boa não, mantegueira e sabão homem. E pega uma esponja e vai passar. Fica bem, né? Fica bem, né? E aí, Vinícius, gostou? Gostou, né, Vinícius? Aí, ó. Ronco bonito, né? Tem que encaixar bem encaixado, para tu poder colocar aqui, para tu poder... E se não... Tu ouviu, Chico? Foi o que ele falou, hein? Eu ouvi. Ronco bonito. O motor é bom. Tem que encerrar, Vinícius. Tudo que tem que ter boniteza, tem que prestar, né? É. Agora, ele disse que não é a história, Chico. Testado e aprovado, né? Testado e aprovado. Com certeza. É. Bom demais. O motor é bom. É uma pessoa que sabe usar, né, também? Uhum. É. É engraçado. Tem que ter cuidado para não derrubar o copo, porque é fraco seco, né? Ele é muito frágil. Ele é um fraco seco, se ele cair no chão, ele se quebra. Com certeza. É. Ah, o Vinícius vai ter muito cuidado. Ah, o Vinícius. O Vinícius tem cuidado nas coisas. É. Pois é, pessoal. Mais uma entrega feita. Eu quero dizer para você, Vinícius, que mais uma vez eu estou muito feliz com mais essa conquista. E eu tenho certeza que chegou na hora certa. E agora eu vou falar o nome da pessoa que comprou esse liquidificador para vocês. Novamente, quem comprou foi a nossa amiga Leila, de Montes Claro, Minas Gerais. A mesma pessoa que comprou o fulgão para vocês, agora ela presenteou vocês com esse liquidificador. E mais uma vez eu agradeço a você, que Deus abençoe a sua vida grandemente e que nunca é de faltar o pão de cada dia na sua mesa e na mesa de cada um de vocês que vem nos ajudando. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E aí, Vinícius, você quer falar alguma coisa? Eu estou muito feliz. Eu agradeço cada um de vocês. E aí, Vinícius, eu agradeço cada um de vocês. Pois é, eu estou muito feliz por eles, né? Que Deus dê o dobro a elas, a pessoa que doou, dê muita saúde a elas, certo? Eu estou muito feliz. E eu vou falar novamente o que eu sempre falo, pessoal. Pode ter certeza que a recompensa, ela vai voltar para cada um de vocês. Dona Lênia, uma vez, uma pessoa fez uma contribuição para eu me repassar para outra pessoa. E eu fui fazer a entrega, quando eu gravei o vídeo que essa pessoa que tinha feito a contribuição viu, essa pessoa de imediato já entrou em contato comigo e falou assim, Felipe, eu ajudei essa família que você estava ajudando aí e eu tive uma recompensa muito boa de Deus, porque ao ajudar essa pessoa, eu consegui realizar algo que eu queria há muito tempo e acredito que foi Deus, né? Foi Deus que deu a recompensa. Foi Deus que deu a recompensa a ela, essa pessoa. E dá a todos, né? Que tem o coração bom e doam as coisas para as pessoas, né? Pois é isso, pessoal. Por isso que eu sempre falo, não tenha dúvida, a recompensa, ela vem e pode ter certeza. Na hora certa. Com certeza. Pois é isso. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo apoio de cada um de vocês. Muito obrigado, dona Leila, mais uma vez pela sua contribuição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.